Essa música é uma homenagem ao meu pai, à minha mãe e a todas as pessoas que viveram essa época linda de muito romantismo e beleza na música Não pode a gente ter perdido qualidades como essa Que sas, que sas, que sas Sempre que te pregunto Que quando, como e onde Tu sempre me respondes Que sas, que sas, que sas E assim passam os dias Eu desesperando E tu, tu, contestando Que sas, que sas, que sas Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que mais tu queras Hasta quando Hasta quando E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu, contestando Que sas, que sas, que sas É perna, né? É linda pra todo mundo Sempre que te pregunto Que quando, como e onde Tu sempre me respondes Que sas, que sas, que sas Que sas, que sas, que sas Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que mais tu queras Hasta quando Hasta quando Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que mais tu queras Por o que mais tu queras Hasta quando Hasta quando E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu, contestando Que sas, que sas, que sas Que sas, que sas, que sas Que sas, que sas, que sas Que sas Besito